Jornal da Tribuna ao vivo, transmitindo aqui a tocha, aqui a tocha. Em nome da TV Tribuna, a gente agradece a escolha da repórter Vanessa Faro para representar a imprensa. Ela vai ajudar a conduzir a taxa, a taxa, tocha dos Jogos Pan-Americanos. A taxa, a taxa, tocha dos Jogos Pan-Americanos. Em julho, o Santos receberá a taxa dos Jogos Pan-Americanos. aqui é sol get down Legal. Vamos ver então. Vamos ver então. O atleta. Vamos ver então. Pedal. 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 Por nome da TV Tribuna a gente agradece a escolha da Tocha dos jogos pan-americanos. Pedal. 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 Vamos ver então.